Música Um projeto de lei que beneficia a agroindústria familiar em Santa Catarina foi aprovado na reunião da Comissão de Finanças desta quarta-feira, dia 19 de maio. O relator da matéria, deputado Silvio Drevec, falou da importância do projeto para estabelecimentos de pequeno porte no Estado. Um projeto muito importante porque ele vai permitir que o pequeno produtor, além da agroindústria familiar, possam vender seus produtos sem a inspeção do Estado. Ou seja, com a inspeção municipal, ele pode vender em todo o Estado. Hoje a lei permite apenas na área da associação de municípios, o que limita muito e prejudica a comercialização dos produtos do produtor rural, na agroindústria familiar e os produtos artesanais. O colegiado também aprovou matéria que proíbe a instalação de novos aproveitamentos hidrelétricos no perímetro urbano do município de Tangará. Os deputados entendem que já existem três unidades geradoras de energia e não são contra o aproveitamento do potencial da região, mas é preciso preservar o meio ambiente. Música Música